Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você dar Bom de doce frão A sensação dos paredões Todo dia é sempre assim, ela passa aqui na rua Tô doidinho pra perguntar novinha qual que é a sua De shortinho, bem curtinho, deixa os moleque babando Quando ela passa de novo, eu já vou chegar chegando Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar Bom de doce frão 77-99106-4989 LuandaMidia.net LuandaMidia.net Todo dia é sempre assim, ela passa aqui na rua Tô doidinho pra perguntar novinha qual que é a sua De shortinho, bem curtinho, deixa os moleque babando Quando ela passa de novo, eu já vou chegar chegando Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar Música Música Tchau, tchau.